Oi, pessoal! Tudo aqui, Luan? Olha, a Tia Fátima agora é aula de história. Então, nós estamos, em relação ao homeschool, nós estamos atrasados. A Tia Fátima vai começar a unidade 3. Mas isso não tem problema, porque eu vou adiantando, fazendo as coisas com vocês, ok? Então, eu prefiro deixar bem explicadinho do que muito rápido e vocês ficarem com dúvidas, tá? Então, a unidade 3, página 64. Os povos antigos e a religião, tá? Então, aqui tem três modelos de construções que têm a ver com religião. Aqui é o Ziggurat, da cidade de Ur, que foi fundada pelos sumérios na Mesopotâmia. Então, eram esses templos que eles faziam, que serviam para tudo. Depois eu vou falar com vocês, tá? Aqui, as pirâmides do Egito, que são túmulos, né? Seriam túmulos dos faraós. Miquerinos... Miquerinos... Gente, esqueci. Kelpes e Kéfrim. Miquerinos, Kelpes e Kéfrim. São... Foram três faraós do Egito, da mesma família. Avô, pai e filho. Tá? São as pirâmides mais famosas do Egito. E aqui, as ruínas do Paternum na Grécia, que é um templo em homenagem à deusa Atena, tá? Então, nós vamos depois falar sobre isso. Então, gente, página 66. Nós vamos falar das religiões da atualidade. Então, só que essas religiões têm origem lá na Antiguidade, nos antigos povos, tá? Então, são manifestações culturais de civilizações antigas que os seres humanos faziam, tá? E eles, essas religiões, elas foram surgindo na Antiguidade porque tudo que eles não entendiam sobre a vida, sobre os fenômenos naturais, eles explicavam dentro de uma... Gente, dentro de um culto, de uma forma de explicar alguma coisa. E aí, os povos tiveram muitos deuses, né? Então, nós vamos ver aqui que cada uma tem uma origem, tem uma tradição, tem uma crença, tá? E é isso que eu falei, eles buscavam explicações pra tudo, tá? Tudo que eles não entendiam, eles procuravam uma explicação que acabava fazendo parte até da cultura, da religião deles. Então, independentemente da época, as religiões podem ser caracterizadas por monoteístas, politeístas e não-teístas. A religião, as religiões monoteístas, que a Tia Fátima explicou, mono, um, eles adoram, fazem culto a um Deus só, tá? Mono, mono, monoteístas. E quais são as religiões de hoje até, que são exemplos de monoteísmo? O judaísmo, cristianismo e o islamismo. As principais, as mais conhecidas. Vou falar rapidinho de cada uma. O judaísmo, ela é a religião fundada por Abraão. E o livro sagrado deles, onde eles fazem, que tem os seus princípios dentro do judaísmo, chama-se Torá. E o lugar onde eles vão fazer suas orações, o seu culto ao seu Deus, é na sinagoga. Então, o judaísmo, o livro sagrado, foi fundado por Abraão. O livro sagrado deles chama-se Torá. E eles fazem seus cultos, os rituais religiosos, em templos chamados sinagogas. Rapidinho, eu vou falar sobre esse muro das Alamentações em Jerusalém, que é um local sagrado dos judeus. Os judeus que tiveram origem lá nos hebreus, são os antigos hebreus, eles construíram um templo, o templo de Jerusalém. Esse templo foi destruído, em guerras e em conquistas de outros povos. Aí foi construído outro templo de Jerusalém. Esse outro templo foi destruído também. E esse muro que eles dizem que é o muro das Alamentações, é uma ruína do antigo templo de Jerusalém. Que para eles, é um lugar sagrado. Então, os judeus vão lá, colocam as mãos no muro e fazem as suas orações. É um lugar sagrado dos judeus. Então, é um ruínas do antigo templo de Jerusalém, que na verdade foi duas vezes destruído. E sobrou, ficou em ruínas um muro desse antigo templo, que ficou considerado pelos judeus como um lugar sagrado para eles. E eles fazem orações nesse muro. Continuando, o cristianismo é uma das religiões que tem mais seguidores no mundo. Que é uma religião monoteísta. O cristianismo é monoteísta. Então, o livro sagrado do cristianismo é a Bíblia. O livro deles é a Bíblia. Dos cristãos, que eu também sou cristã. Então, o meu livro sagrado é a Bíblia. E onde são realizados os cultos, que a gente vai fazer nossas cerimônias, chama-se igreja. Dos judeus é a sinagoga. Dos cristãos, a igreja. Agora, tem o islamismo também, que foi fundada por Maomé, que vocês vão estudar mais pra frente, mais aprofundado, tá? Sobre o islamismo, que foi fundada pelo Maomé, que o deus deles chama-se Alá. E o templo deles, o livro deles sagrado chama-se Alcorão ou Corão, tá? É o Alcorão ou Corão. E eles fazem as suas orações em templos chamados mesquitas, ok? Judaísmo, o livro sagrado é o Torá. E eles fazem seus cultos, as suas orações nas sinagogas. Os cristãos, livro sagrado, Bíblia. E o templo nosso, né? Que a gente faz as nossas cerimônias, meu pelo menos, é a igreja. O islamismo, que foi fundada por Maomé, que tem Alá como deus. O livro sagrado deles chama-se Alcorão ou Corão, tá? E eles fazem seus cultos nas mesquitas. Agora, então, aqui tem os judeus no Muro das Lamentações, página 66. Aqui em cima, dos cristãos, que é a Bíblia. Aqui tem as escrituras sagradas dos cristãos. E aqui é um muçulmano rezando em uma mesquita. Quem segue a religião do islamismo é... Meu Deus, é muçulmano, tá? Então, quem adora Alá é chamado de muçulmano ou islâmico. Mas a gente conhece mais por muçulmanos. Agora, ainda existem religiões politeístas, que tem, adoram vários deuses, que fazem cultos a vários deuses. Que é os indígenas, tá? E o hinduísmo, que tem vários deuses. Então, presta atenção. Os deuses aqui dos índios, geralmente são astros. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, tá? E eles, gente. Como existem várias etnias, quer dizer, várias tribos diferentes, até com costumes meio diferentes uns dos outros. Cada uma tem os seus deuses lá. Não são deuses para todos os indígenas. Cada um tem cultura... Nossa, gente, um Deus, tá? E quem faz as cerimônias, quem é voltado para o lado da religião, na tribo de indígena, é o pajé, certo? Então, olha, aqui tem um pajé de uma aldeia indígena de Manaus, no Amazonas, né? Então, aqui tá falando que o líder religioso deles é o pajé. Tá? Então, aqui é uma tribo indígena. Um pajé de uma tribo do estado do Amazonas, ok? Então, hinduísmo e indígenas são politeístas. Agora, aqui nós vamos falar um pouquinho do hinduísmo. Eles acreditam em vários deuses, sendo o principal deles o Brahma, tá? Que é considerado o criador de todas as coisas para o hinduísmo, tá? Os ensinamentos deles estão nas escrituras chamadas Vedas, tá? Então, olha aqui, a prática de uma oração hindu, tá? Então, o deus principal deles é o Brahma, mas vocês sabem que como eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, esse é o principal. E onde está as escrituras sagradas deles, chama-se Vedas, ok? Agora, a religião não-teísta. A religião não-teísta é aquela que não faz culto nem para um deus e nem para vários deuses. Essa é não-teísta. Eles não acreditam num deus e eles não acreditam em vários deuses. Então, eles não cultuam um deus e não cultuam vários deuses. Um exemplo dessa religião não-teísta é o budismo. O budismo foi fundado por um príncipe chamado, vocês devem ter ouvido falar desse nome, Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda, tá? Mas o Buda não é um deus deles, não. É um símbolo, né? Que traz mensagens, mas eles não fazem cultos ao Buda. Ah, eu acredito no Buda ou junto com o Buda eu tenho vários deuses. Não. Não-teísta não faz culto nem para um deus, nem para vários deuses. Isso é ser não-teísta. O que eles fazem, que ele tem assim vários ensinamentos, o Buda é até interessante, né? Os princípios. E eles costumam fazer meditação, que é, assim, a gente tem que ter muita concentração para fazer a meditação. Então, aqui tem crianças em um templo budista, tá? E uma das práticas do budismo é a meditação, que independente de religião, qualquer pessoa pode fazer a meditação, né? Mas tem que se concentrar muito, mas eu sou, assim, já na yoga que a Tia Fátima fazia, eu e eu, a gente fazia um tempinho de meditação, mas é difícil a gente se concentrar, né? Não pensar nas coisas de fora, nos problemas, mas no budismo eles são preparados para essa meditação e ela é muito interessante, tá? Então, gente, essas são algumas das religiões do mundo na atualidade, mas que tiveram origem lá dos povos antigos. Agora, esse conhecimento, gente, das religiões, que é uma cultura material, tá? Que foram encontrando vestígios arqueológicos desses cultos, é muito difícil para quem traz, para quem faz esses estudos, para trazer as informações para a gente. Nossa, é complicado porque é muito detalhinho, muita coisa que sobrou, não conta muito da história. Então, é assim, estudos dos pesquisadores de muitos anos, tá? E eles vão trazendo essas informações com muita pesquisa, com muito trabalho, certo? Mas, ó, estudando os vestígios do passado, tá? Agora, as religiões são parte da cultura imaterial, porque são cultos, né? Os cultos feitos por esses povos antigos aí, chama-se cultura imaterial. E nós temos hoje tudo que a gente tem, de acordo com as pesquisas que foram feitas e trazidas, essas informações, depois de muito trabalho, de muita pesquisa, que alguns povos deixaram escritos, né? Tem documentos escritos, e outros povos que deixaram só vestígios arqueológicos. Então, é diante de muito estudo que a gente tem reconhecimento dessas antigas religiões. Passando aqui, aqui tem, então, a prática de uma eroação hindu, tá? Que é o hinduísmo, eles são politeístas, mas tem um deus principal que é Brahma, tá? Que é considerado o criador de todas as coisas para o hinduísmo. Mas, junto com esse deus, eles têm outros. E o não teísta, que é aquele que não cultua nem um deus, nem vários. O exemplo é o budismo, tá? Agora, na página 69, aqui eu vou falar rapidinho, que eu já falei bastante sobre isso. Então, na pré-história, os primeiros grupos humanos dependiam do que a natureza oferecia para a sobrevivência deles. E tudo que eles viam, fenômenos naturais, eles passavam a adorar, dependendo da chuva, né? Que trouxe fertilidade para o solo. Um exemplo, aí seria um deus para eles, entenderam? Então, os fenômenos naturais foram muito importantes, os fenômenos naturais foram muito importantes para esses grupos humanos, porque eles não tinham muita explicação. Então, se trazia benefício para eles, eles começavam a adorar esses fenômenos naturais como deuses. E o que eles não entendiam, eles criavam uma forma de explicar aquilo e aí eles iam acreditando que eram deuses. E os povos que acreditam em vários deuses são politeístas. Esses antigos, Mesopotâmia, Antigo, Egito Antigo, a Grécia, os povos que habitaram ali a Mesopotâmia, todos eram politeístas, tá? E aí, eles começaram a criar homenagens, rituais para esses deuses que eles acreditavam. Então, começaram os cultos e essas homenagens que eles faziam aos seus deuses, ficou sendo rituais religiosos desses povos antigos. Aqui, gente, tem um sítio arqueológico, Kobeclitebe, do jeito que fala, escrita, a Tia Fátima fala. É na Turquia. Aqui, preserva as ruínas de um antigo templo, tá? Um dos mais antigos do mundo. É datado de nove mil e seiscentos antes de Cristo e oito mil e duzentos antes de Cristo. Então, aí, ó, é ruínas de um templo. E, a olhar, eles falaram, ah, isso daqui é um templo. Não, gente, com muita pesquisa, com muito estudo, eles foram tirando informações das ruínas para chegarem à conclusão que era um templo desses antigos povos que hoje é um sítio arqueológico na Turquia, tá? Rapidinho, porque as aulas estão ficando longas de história, né? A religião na Mesopotâmia. A Fátima falou da Mesopotâmia, aquela região que se organizou entre o rio Eufrates e Tigre, que era um corredor de terras férteis. E ela foi habitada por vários povos. Aqui tá falando os sumérios, que foram os primeiros a chegar na região, né? Que foram considerados inventores da escrita. Babilônios, outro povo. Assírios, esse povo que foi muito violento. Vocês vão futuramente estudar cada um desses povos, tá? E os caldeus, todos esses povos que habitaram a Mesopotâmia eram politeístas, tá? E aí, cada cidade-estado, que a Tia Fátima explicou, que foi muito comum nessa época, né? Cidade-estado, cidades independentes umas das outras, com o seu próprio governo, com os seus próprios deuses, tá? E aí, eles faziam cultos, né? Nas cidades-estados, para os vários deuses que eles criaram. Os deuses que eram adorados na Mesopotâmia foram muito ligados a fenômenos da natureza. Então, gente, a tempestade, o sol, o céu, tudo para eles eram deuses. Agora, na Mesopotâmia, a característica de templos eram aqueles zigurates, que eles construíam considerando a morada do deus deles, tá? Então, gente, era a morada do deus deles, que foi uma característica da Mesopotâmia. Os zigurates, que tinham escadas, só que os zigurates da Mesopotâmia não foram só, exclusivamente, templos. Viviam nos zigurates, então vocês imaginam que eles eram imensos. Os governantes da cidade, com as suas famílias, o governante da cidade, com suas famílias, moravam nos zigurates. Ali, então, servia como a sede de administração das cidades. Seria, por exemplo, uma prefeitura. Ali fica todo mundo que trabalha para a administração da cidade, né? Então, ele vivia lá também. Os sacerdotes que faziam os cultos também viviam nos zigurates. E os zigurates também funcionavam como depósitos para impostos que eram pagos com os produtos da agricultura. Então, tinham esses depósitos e também guardavam o que eles produziam. Mas o que era pago como impostos para o governante das cidades também ficavam nos zigurates. Ok? Então, gente, olha aqui. Estela. Estela é um bloco de pedra. Datado entre 1307 a.C. e 1282 a.C. Com o relevo de uma deusa chamada Lama, que era uma deusa cultuada na Mesopotâmia. Releva lá. Eles esculpiram a deusa numa pedra. Isso é estela. Ok? Então, gente, na Mesopotâmia, o templo deles chamava-se zigurate. Era o templo dos deuses deles. Ali servia como moradia do governante da cidade, que vivia com a sua família. Tinha a parte de administração da cidade dentro dos zigurates. Os sacerdotes também viviam lá e servia como depósito para guardar os produtos que eles recebiam como impostos e para guardar o que eles produziam também. Tudo isso tem aqui nessa parte. Agora, uma coisa aqui que eu não falei para vocês. Além dos sacerdotes, que eram considerados poderosos na Mesopotâmia, juntos deles estavam os escribas. Os escribas eram tipo uma profissão. Escribas eram aquelas pessoas que sabiam escrever, que dominavam a escrita. Então, todo documento importante, tanto na parte de religião, quanto na parte de administração, era escrita pelos escribas. Tá? Então, não era qualquer um. Ah, vem aqui falar, escrever alguma coisa dos nossos deuses. Vem você. Não. Era exclusivo dos escribas. Documentos oficiais da administração, alguma coisa, algum documento relacionado à religião, era feito pelos escribas que dominavam a escrita. Ok? Foi muito comum. Os escribas não foram só na Mesopotâmia, não. Em várias civilizações tiveram os escribas. Agora, aqui, gente, tem o Ziggurat de Ur, que é uma cidade que foi fundada pelos sumérios, que hoje fica no Iraque, que foi construída há cerca de dois mil anos, tá? Que é considerada uma das principais construções da Antiguidade. O Ziggurat, a importância religiosa, é porque ali eram feitos os rituais religiosos deles, dentro do Ziggurat, tá? O culto ao Deus deles ali, que eles consideravam o Ziggurat a morada na terra do Deus deles. Então, era o local onde eram realizados os rituais religiosos. A importância política, porque era a casa, no caso, do rei, né? E da administração das cidades. Então, funcionava também como casa do rei e sede do governo da cidade. Já estou dando as respostas, tá? E a importância econômica, porque ali também tinha um depósito para armazenar, guardar os produtos agrícolas, tanto o que eles produziam, do que eram pagos como impostos, tá? Então, religioso, porque fazia os rituais aos seus deuses. Importância política, porque era a casa do rei, do governante, e a sede da administração. Funcionava como se fosse uma prefeitura, certo? Prefeitura hoje. E a importância econômica, porque ela também era o depósito dos gêneros alimentícios da agricultura. Tanto pagos como impostos ou como o que eles produziam. Agora, hoje em dia... Ah, isso daqui é importante. Na época, esses governantes, gente, isso é importante, existia também a teocracia, o estado teocrático. O governante era como se, para eles, para a população do lugar, o governante era como representante de um deus importante para eles. Então, gente, ele dizia que ele era o representante. Algumas civilizações tiveram esses governantes como um deus vivo na terra, tá? Então, tudo que estava ligado a deus e que os governantes diziam que eram enviados de deus, que eram representantes de deus ou que foram escolhidos por um deus, os povos, a população, respeitavam tanto os seus deuses, que eles tinham o maior respeito pelo seu governante. E esse governante que era ligado a uma divindade, o governo era considerado uma teocracia, um estado teocrático, porque o governante era ou escolhido por deus, ou era um representante do deus, ou era um deus vivo na terra. Tudo que era ligado à administração da cidade, ligado ao deus, dizia-se que era a teocracia, ok? Teo vem de deus. Então, teocracia, governante, governava em nome de um deus que eles respeitavam muito, ou que era um deus vivo na terra, algumas civilizações. Então, isso é teocracia, teo vem de deus, tá? Então, estado teocrático, eles consideravam o rei um representante do deus, um enviado de deus. Então, isso é teocracia. Hoje em dia, a Mesopotâmia não tem esse nome, hoje é o Iraque. E a maioria da população do Iraque é muçulmano. Então, eles têm como o profeta deles, o Maobé. O deus deles é o Alá, e o livro sagrado deles é o Alcorão, ou Corão, ok? Eu vou parar aqui, porque eu vou falar depois sobre a religião do Egito antigo, que eles eram politeístas também. Bem, se essa aula não ficou muito longa, eu ainda vou falar do Egito para a gente adiantar, ok? Então, esse foi o início aí da explicação das religiões monoteístas, politeístas e não-teístas. Mono, culto a um deus. Poli, vários deuses. E não-teísta, que não faz culto nem para um deus, nem para vários deuses. E um estado teocrático tinha o seu governante como representante, como enviado do deus, que eles respeitavam muito, ok? Vou ver, se não ficou muito longa, a Tia Fátima vai explicar. Mas eu falo muito e eu adoro história, então eu só vou falando, tá? Beijo!